No meu pé No meu pé Vou te dar um banheiro Quem tá sem instrumento aí? Quem quer participar lá nas batinhas? Quem quer? Quem quer não? Eu vou fazer o barulho de pé de novo Rodando banheiro Olha pro meu pé Atenção Fui! Eu vou colocar as mãos no chão Quando eu colocar as mãos no chão Vocês vão fazer barulho? Quando eu tirar a mão do chão E colocar o chão O que vocês vão fazer? Marulho! É? Só assim? Ah! Valeu! Marulho! 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 Tô curtindo! Agora é o seguinte... Treina com Moisés! Treina com Moisés! Faz uma mímica! Faça de corda, e aqui tem um corrimão invisível. Todo mundo sabe o que é um corrimão? Sabe? Quando eu colocar a mão no corrimão, vocês vão fazer barulho, ele tá beiradinha do pão. Quando eu bater o pé no chão, vocês vão fazer barulho no meio do tambor, na pele do tambor. Todo mundo entendeu? Com atenção! Olha a minha mão aqui, ó! Vou encostar a mão no corrimão, e vocês vão fazer barulho no meio do tambor. Na pele do tambor. Com atenção, hein? Um, dois, três, cinco. Não, é um barulho só! Um barulho só! Atenção! Agora é o pé! Opa! De novo! Atenção! Beiradinha de novo! Opa! Beiradinha! Beiradinha! Pé! Beiradinha! Pé! Vem! 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 Que tal! Você já viu o cara? Não, ué! Não, ué! Não, ué! Não, ué! Que isso, ué! Seu mano com os menininhos! Não, isso! Não, ué! Não, ué! É o primeiro baterismo! É, é! 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 É o final de mim, me parece! Agora... Vão ser duas... Duas batidas! Eu vi o que saiu!